Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Simone. Olha, gente, como ficou lindo. Eu fiquei de vir mostrar o resultado desse trabalho, desse pazinho de tapete, né, que eu estava finalizando. Eu só mostrei pra vocês naquele outro vídeo. Até aqui estava a ponto de bico, tá? Aí eu usei aqui o vermelho, que é fio 8. Ele já estava mexido. Eu já fiz aquele tapete, pazinho de tapete melancia, florzinha, né? E deu pra me fazer o bico aqui. Ainda sobrou. Eu creio que não dá pra fazer outro par de bico, né, de bico rendado, mas dá pra trabalhar bastante com ele ainda. E, gente, olha como ficou muito lindo. Olha só. Eu amei essa combinação. E aqui eu usei aqui a florzinha hibisco, o mesclado verdinho da B e B. Coloquei as pérolas 6. E aqui eu usei a sobrinha de marrom claro. E três carreirinhas no amarelo IP. Esses dois aqui é da LM, tá? E três carreirinhas no laranja, da Euro Roma. E esse vermelho aqui é da Euro Roma também, tá? Ó. E esse bico rendado aqui maravilhoso, que eu sempre faço nas minhas peças. Quer dizer, no meu trabalho, quer dizer, no meu tapete de, meus tapete de base de florzinha. Esse tapete é o sucesso de venda. Ele é muito fácil, muito rápido. E você vai estar encontrando ele lá no canal Ateliê Lora em Crochê, tá, gente? Só que lá ela faz com base de flor, de florzinha, e eu faço com base de flor rasteira. Eu gosto muito dessa flor. Ela é muito econômica e bem rapidinho. E eu acho que fica bem lindo. Ó só, maravilhoso. Já acostumei. Esse tapete aqui é o mais vendido aqui no Ateliê, tá? Ele só dá um, só mais, dá um trabalhozinho mais aqui no bico, tá? Mas até aqui, ó, ela é bem rapidinho. Pra quem é rápida, né? Eu é que demoro muito, porque eu tenho criança pequena, trabalho fora, pra cuidar a casa, e a correria só. Mas eu não desisto, não. Vou fazendo aqui de pouquinho, e... E quando tá pronto, ó. Muito lindo. Gente, e o tamanho dele ficou de... 69 de comprimento, e de largura ficou 49. Ficou o mesmo tamanho dos outros. Todos os tapetes que eu faço nesse modelo ficam o mesmo tamanho. E o valor é o mesmo preço, tá? 60 reais... 60 reais o parzinho. 30 reais a unidade, porque eu não aumentei ele, nem diminuí. Ele está do mesmo tamanho. E me contem aí nos comentários se vocês gostaram dessas cores, tá? Dessa combinação. Olha que lindo. Quase pegou a cor. Ó, lindo, lindo, lindo. Gente, ainda bem que não tá entrando muita claridade hoje, né? Porque já é 10 horas, ó. 10 e 11, agora que eu consegui vir gravar, né? Porque eu já estou ali em outra produção, no próximo parzinho. Já deixei um a ponto de bico, e já fiz umas três carreirinhas no outro. Tá? Meio caminho andado. Ai, gente, hoje o vídeo é bem rapidinho, tá? Só pra mostrar essa lindeza aqui, que eu estava finalizando. Eu amei. Gostei muito dessa combinação de cores. E é isso, gente. Se você gostou, quero pedir a você que dê seu like. Se você ainda não é inscrito, quero te convidar a se inscrever, até ativando o sininho das notificações, opções todas, pra você se notificar toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal. E se vocês puderem estar assistindo um pouquinho dos anúncios, pra estar me ajudando no meu pagamento, tá? Vou ficar muito feliz. E Isabelle tá ali, ó. Danadinha. Não está indo pro semeio, porque a gente tá gripada, né, mãe? Ainda não charei, gente. A mãe não é remostrada não, porque não penteou nem o cabelo. Ai, ai, Isabelle. É, bem quando faz parte aqui dos vídeos. Então é isso, gente. Nosso vídeo chegou ao fim. Hoje foi bem rápido, pra mostrar aqui essa lindeza. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijão a todos e tchau! Um beijão a todos e tchau! Um beijão a todos e tchau!